É uma notícia exclusiva, você vai saber essa notícia em primeira mão aqui no programa. Amanhã, depois, todo mundo vai estar comentando sobre o assunto. Nós somos os primeiros a levantar esses dados e esses números, só que infelizmente a notícia não é boa. A notícia não é nada boa. Moradores de rua, o número aumentou e você vai se surpreender com o aumento de 2019 pra cá. Que vem crescendo todo dia, todo mundo já percebeu. A gente tem a impressão de que o morador de rua está surgindo, brotando da terra aqui em Maringá. Bons tempos no ano de 2010, 2009, quando tinha aí 60, 70 moradores de rua naquela época. Eu me recordo muito bem, eu estava aqui no tribuna. Estava no tribuna aqui em Maringá, eu lembro que a gente falava. Já era uma preocupação quando tinha 60, 70 moradores de rua. Isso aí há menos de 10 anos atrás. Só que agora os dados comprovam que o número de pessoas em situação de rua aumentou e muito em relação ao ano passado. Os dados foram divulgados agora há pouco, pelo Observatório das Metrópoles. E nós vamos agora até a Universidade Estadual de Maringá ao vivo com a repórter Aline Ribeiro, que vai trazer para a gente esses números. São números que nos envergonham, nos entristecem e nos preocupam, né, Aline Ribeiro? Boa tarde. Oi, Robson, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o tribuna. Olha, só para a gente fazer então o primeiro comparativo aqui para o pessoal de casa entender. Em 2019, foram cerca de 154 pessoas acolhidas, tanto na rede privada ou pública, né, aqueles locais que a gente já mostrou aqui. E agora, em 2020, até agora, já são 307. Isso já tem quase 100% aí de uma diferença do ano passado para cá. Então, já preocupa, 307 pessoas que são acolhidas. Então, imagina só quantas pessoas não estão nas ruas, né? Quem vai ajudar a gente a entender melhor os números e até comentar sobre eles é a Carla, que é pesquisadora do Observatório das Metrópoles. Carla, quais outros números a gente pode ressaltar aqui que é preocupante em relação a isso? Nós fizemos um levantamento com essas instituições, como você falou, e nós chegamos a outros números. Por exemplo, a Prefeitura, junto com as equipes de acolhimento da SASC, nós conversamos com elas e elas informaram que 181 pessoas foram acolhidas no ginásio de esportes. Primeiro foi no Chico Neto e depois foram para o Valdir Pinheiro. Então, tem esse número de 181 pessoas a mais também, que são pessoas que estavam nas ruas e a equipe de abordagem foi lá e conseguiu conversar com elas para elas irem para esse acolhimento da Prefeitura. Isso foi um trabalho muito importante que a Prefeitura fez junto com outras unidades e instituições aqui do município. Além disso, nós fizemos, no mesmo trajeto que nós fizemos nos anos anteriores à pesquisa, nós passamos por eles, não tivemos contato direto com essas pessoas, mas no início de agosto nós observamos 56 pessoas ainda nas ruas. Elas podem ter sido recusadas, esse acolhimento que teve pelas instituições públicas e privadas aqui do município. Então, esse também foi um número que nós encontramos nas ruas. Cara, a gente tem um número ali de 400 e pouco, o que quer dizer esse número? Ele já é um fixo, a gente pode falar assim, de pessoas em situação de rua aqui em Maringá? Então, com base em todos esses números que nós levantamos, nós chegamos a um número mínimo de pessoas em situação de rua de 478. Então, pode ser um valor superior a esse também. Então, com relação, por exemplo, ao ano passado, nós temos um aumento aí de 6%. Mas se for considerar todo o período da pesquisa, lógico que esse ano de 2020, por conta da pandemia, nós fizemos uma estimativa. Então, se for considerar o ano de 2015, há um aumento aí de 115% no número de pessoas em situação de rua. Esse aumento é um percentual mínimo que nós chegamos. Cara, dá pra gente falar então que talvez a gente tenha mais acolhimentos, porque a gente acolheu mais, de fato? Isso, com certeza. Foi muito importante aqui no município a ampliação de vagas no serviço de acolhimento dessas pessoas. Tanto no antigo albergue, na casa de passagem, quanto ao centro pop, que direcionou essas pessoas. A prefeitura teve esse auxílio da SASC, assim como a parceria aí das entidades privadas também, públicas, que ampliaram esse número de vagas para esse acolhimento. Essa pesquisa mostrou também, a gente pode falar assim, um perfil de pessoa em situação de rua. São mais homens, mais mulheres. Qual a faixa etária, mais ou menos? Então, todos esses anos é o mesmo perfil. A maior parte deles, em média de 90%, 85% a 90% são homens. E esse ano, com os dados que nós obtivemos, a média de idade foi de 38 anos. Muito obrigada pelas suas informações, Carla. Então é isso, Robson. Até algumas semanas atrás, naquela semana que choveu bastante, a gente produziu um material. Passou aqui no tribuna, mostrando esse pessoal em situação de rua, que o albergue e outras instituições estavam realmente recebendo, acolhendo mais essas pessoas. E que por a gente estar vivendo uma pandemia, uma quarentena, eles não precisavam necessariamente sair. Porque você sabe que quando entra, por exemplo, no albergue, ele tem um período para ficar, o período máximo. E não necessariamente estava acontecendo isso agora. Por quê? Eles não têm para onde ir, né, Robson? Pois é. Aline, eu quero pedir para que você e o Jovão Petri, o abençoado, vão atrás de mais detalhes, porque esses números aí são preocupantes. A gente não pode ficar com a ideia de que o morador de rua faz parte da paisagem. Nós temos que ir em busca de soluções, cobrar aí das autoridades, para que esse problema não se agrave ainda mais, porque o número é assustador. Em cinco anos foram 150%. No último ano de 2019 para cá, dobrou o número de moradores de rua. E se continuar nesse ritmo aí, daqui a pouco a cidade vai estar tomada por morador de rua. É incômodo, causa constrangimento, corta o coração da gente, mas alguém tem que fazer alguma coisa. Eu vou querer que vocês vão atrás aí e a gente traga desdobramento desses números aí que nós trouxemos em primeira mão. Obrigado, viu, Aline?